Ai, ai, Lala, mas que canseira que eu tô hoje. Hum, eu também tô morrendo de sono. Acho que eu vou comer aqui, tive um biscoitinho e vou pra cama, mas... Epa, peraí, tem uma chave aqui. Você deixou a chave da casa em cima dos biscoitos? Ai, é pra eu não esquecer, Lala. Você sabe que eu ando meio esqueci. Essa não, turma. Preciso, vamos pegar essa chave aqui. Lala, Lala! O que foi? Olha o que tá aparecendo aqui na TV. Tem vaga pra trabalhar no bombeiro. Bombeiro? Eu sempre quis ser bombeiro. Eu também, e o amiguinho que entrou aqui na nossa casa por esse portal também. Tem jeito estranho na nossa casa, Lala. Então, vamos dar uma visitinha lá no bombeiro e ver como que é esse serviço. Tiff, o que você acha? Bora ir lá no corpo de bombeiro, Lala. Deixa eu pegar a chave, né? Vamos chavear o piazinho aqui dentro. Mas antes, Tiff, o que você acha de a gente fazer um desafio pro pessoal que tá em casa nos assistindo, hein? Lala, esse desafio vai ser diferente. Diferente? Porque vai ser o desafio da amizade. Desafio da amizade? Isso! Os amiguinhos que estão aí vão ter que compartilhar com todos os seus amigos e deixar aí embaixo nos comentários com quantas pessoas ele compartilhou. Então, se inscreve no nosso canal se você é novo por aqui. Já clica no gostei aí embaixo, turma. E compartilha esse vídeo com seus amigos. Isso aí, turma. Então, vamos para o corpo de bombeiro. Bora lá, Lala. Ih, Lala. Parece que a nossa vizinhança tá bem movimentada. A gente precisa tomar cuidado pra não ser atropelado. Isso aí. A gente tem que tomar muito cuidado, turma, pra atravessar a rua. Vamos lá. Tem que olhar pros dois lados. Só que como a gente não tem carro, a gente vai ter que ir a pé. Isso aí, tá. Então me siga. Ah, não dá. Venha, venha, venha. Pera, pera, passei. Nossa, então eu vou atropelar o carro. Tô ainda dentro de você, Tiff, mas a gente tá no meio da rua. Ih, olha, estamos quase chegando no corpo de bombeiro. Nossa. E tem essa pessoa andando de bicicleta de ré. Pois é, tô achando meio estranho, porque eles tão assim, eles tão meio doidão, Tiff. Eu acho que aconteceu alguma coisa estranha por aqui, hein. Olha, Lala, eu já tô ansioso. Olha só que bonito que vai ser onde a gente vai trabalhar. Ah, é aqui que é o corpo de bombeiros, turma. Escreve aí embaixo nos comentários se vocês já vieram trabalhar aqui. Vamos lá, onde será que tem que chegar? Hum, muito bom. Olha só, tem um moço aqui, um bombeiro. Ele tá, pelo jeito, o dia tá muito tranquilo. Ele tá perguntando que ele pode nos ajudar. Ah, esse aí é o chefão, será? Ele é só reflexionista. Olha só, a gente vai ter um uniforme, Lala. Eu tô achando uma coisa meio estranha, Tiff. O braço dele, o que aconteceu com o braço dele? Como assim? Verdade. Então esse é o nosso primeiro dia de bombeiros, turma. Então vamos começar o nosso dia. Será que é por aqui, Tiff? Deve ser, vamos ver. Ah, que é o treinamento que a gente tem que fazer. Será que é isso? Isso, Lala, vamos lá. Pulando. Pense que essas mangueiras são fogo. Pula, fogueira. Na verdade, é mangueira de água, né? Mas tudo bem, a gente começa o dia fazendo um pula-pula. Olha só, o Billy tá perguntando se é o nosso primeiro dia. Sim, Billy. Tua mão é um pouco estranha, mas sim, é o nosso primeiro dia. Esse exercício aqui eu já vi o pessoal jogando futebol fazer. Tem que driblar. Tem que ficar desviando os cones bem rápido. Beleza, já foi. E aqui? Ah, uma academia, Lala, pra testar nossos reflexos. Hum, muito importante, né? Ai, o que aconteceu? Nossa, como o Joey é forte. E eu não sei se eu vou conseguir segurar tudo isso em peso. Nossa, olha o quanto ele tá suando. Garanto que vai imundar o chão. Essa não, turma. Será se... Eu não sei. Academia é legal, mas segurar esses pesos... Lala, cuidado pra não pisar no chão, porque tá cheio de suor. Nossa, gente, olha isso. Que nojento. Mas você não vai fazer uma esteira, não? Não, não. Você tá fugindo da academia, a gente tem que fazer academia. Vinha, Lala, porque a gente não pode ficar parado. Tá, é que o Billy tá pedindo desculpa, né? O que aconteceu com essa sala? É uma sala da pintura? É isso? É isso aí. E eu acho que você não pode pisar na tinta. Nossa, como assim? Agora os bombeiros fazem pintura também? Não, é que a ideia é exercício, Lala. É tudo exercício. Onde que a gente tá indo, Lala? Pois é. No subterrâneo? É, a gente foi pro subsolo da estação de bombeiro, Tiff. Mas... Nossa, eu acho que tem um vazamento aqui. No nosso primeiro dia a gente precisa arrumar os canos, é isso? Eu acho que sim, Lala. Tá saindo água dos tanques, turma. Pera aí, vamos tomar um cuidado. Não vamos pisar nessa água. Vamos por aqui, ó. Tem até... Tem tanta água que subiu até uns matinhos no meio. Tem até um patinho. Ah, parece que eu uso quando eu vou tomar banho. Mas e agora? A gente já fez um tour, turma, pelo corpo de bombeiro. Será que... Essa não. Eu acho que é o nosso primeiro serviço, Tiff. E aí vai ser apagar fogo de verdade, Lala. Essa não. Mas eu não treinei o suficiente, turma. Será que eu vou conseguir? E o Billy tá um pouco preocupado. Ele falou que não tem tempo de treino. Agora é a hora da emergência. Ai, não, Billy, não. O que é isso, árvore? É por causa que... Tipo assim... Teve um terremoto, pessoal. Os bombeiros estão tudo assustados, Lala. É verdade. E eu não posso encostar no bombeiro. Ele me deu um chutão. Ele te atropela. Lala do céu. Se for esperar você, a casa inteira vai pegar fogo e não vai dar tempo de chegar para apagar. Vamos nessa. Você abre? Quem faz isso? Vamos cair, Lala. Olha só que legal. Desceu pelo cano. E agora? Vem, vem. Vamos ter que pegar o caminhão. Então vamos lá. Vamos para o caminhão de bombeiro. O Billy tá muito preocupado. Será que é um fogaré, o Tiff? É muito fogo. O que será que aconteceu? Ai, ai, ai. Não sei, Lala. Mas... E olha só. Ai, tem um extintor aqui. Cuidado. Pois é. Ele não foi amarrado. Olha, Lala. Um prédio pegando fogo. Gente, será que a gente vai conseguir apagar esse fogo já no primeiro dia? A gente não tem nem experiência. Mas pense aqui. Quantas pessoas a gente pode salvar? E olha só. O rapaz tá contando como que o prédio pegou fogo. Ele foi assar uma torta e acabou indo dormir. Essa não. E acabou pegando fogo no prédio inteiro. Então vamos tentar, né? Ajudar esse moço. Ih, pegou fogo. Ó, o coronel tá falando que ele tinha que tomar mais cuidado na próxima vez. É hora de cozinhar. Inclusive, o prédio tá pegando fogo, mas a torta tá ali torradinha junto com ele. Então bora lá, Lala. Então vamos lá. Tenho certeza que vamos conseguir. Olha, enquanto uns apagam fogo, a gente é responsável achar os sobreviventes. Vem aqui. São nove pessoas. Então esse aqui é um ser ativo. Ah, que menina. Vamos lá pra dentro. Viu? Esse aqui que tá correndo, mas ele... Ui, vem aqui. Você tem que pegar ele, porque eles estão apavorados, Lala. Eles estão com medo. Aqui. Viu? Mas não tá? Eu tô pegando, não tá dando baixa ali no número. Será que tem alguma coisa por aqui? Olha, no segundo andar, ó, tem as duas crianças aqui. Gente, mas... Um banheiro e eu tomando banho. Põe uma roupa e saia daqui logo. Deu certo? Ai! O que aconteceu, Tiki? Caiu um chão aqui. Quase que eu caí junto lá. Ah, lá. Caí agora. Nossa, viu? Mas eu ainda tô pegando as pessoas. Ai! Eu caí, na verdade. Eu falei, tem que tomar cuidado. Não, você lembra do nosso treinamento? Não, olha só. Tem uma menina aqui. Então, vamos lá. Vamos pular aqui. Não sei como foi acontecer isso aqui. Ah, a criancinha tava chorando, Lala. De certo era uma escada. Onde que tá? Ah, aqui. Vamos pegar ela. Pronto. Tá salva. E aqui tem mais um moço todo... Olha só, esse bombeiro tá todo bravo. Ah, esse era o que tava suando na academia, Lala. É, ele é tudo fortão. Ele é bem fortão. E agora, Tiff? Agora que os sobreviventes foram resgatados, a gente passou do nosso treinamento de bombeiro. Aqui a gente já tá no corpo de bombeiros de volta, né? Exatamente, Lala. E você tá vendo que tem um povo aqui meio durminhoco em vez de... Ah, esse recepcionista, Lala, ele só dorme no serviço. Será que ele tá atendendo o telefone das ligações de emergência? Mas você viu que tem alguma coisa estranha agora aqui no corpo de bombeiros. Tem mais desafios. É, Lala. Trabalhar nos bombeiros é treinamento todo dia. Nossa, gente, eu vou ficar super musculosa. Ou inteligente, porque tem até livro, né? Então vamos aqui. Vai ver que esse é uma prova, né, Tiff? Porque tem livro, tem... Lápis, borracha. Lápis, borracha. A prova aqui do bombeiro é assim mesmo. Pular os livros. E agora? Ah, é um campo de treinamento, Lala. Olha só que legal. Se a gente não tá na rua, Tiff, trabalhando, a gente tem que ficar o dia inteiro malhando. Ou melhor, em treinamento. É isso aí, Lala. Então vamos lá. Vamos ver o que tem que fazer. Vamos ver aqui. Eu acho que é por aqui, né, Tiff? É um labirinto. Um labirinto com cerca. E você já se deu mal. É. E eu também. Ah, Lala, vem aqui. Ah, mas... Você não é boa de labirinto, mas eu acho que eu sou mais ou menos. Tá, é que eu vou atrás de você. Qualquer coisa, nós dois morreram. Ah, mas eu vou na frente, Tiff. Eu acho que por aqui não deve ser não, né, turma? Será? Não. Acho que é por aqui. Aqui. E me dei mal. Não é não. Gente, eu sou péssima em labirinto. E vocês? Me conta aí. Aqui não é? Aqui não é? E aqui? Aqui é a chegada? Ou não? Não, tá certo. É isso aí, Lala. Vem. Vem, vem, Lala. Já sei que precisa ser feito. Vamos pegar um cheio. O que aconteceu? Ó, o Billy tá falando que aqui é pra testar a nossa rapidez em apagar o fogo. Rapidez? Mas tem um alvo ali. Eu acho que é pra gente acertar o alvo. Exatamente. E tem que usar esses botões. E... O que será que é? Não tô entendendo. É sim, Lala. Os botões vão ativar essa arma de água. E a água vai apagar o fogo. E se a gente bater o tempo, a gente passa de fase. Então, beleza. Vamos lá. Olha, tá correndo o tempo. Vamos lá. Um botão aqui. Outro botão aqui. Vamos lá, Tiffy. Você vai conseguir. Antes de bater o cronômetro. Vamos lá. Um, dois, três. Um, dois, três. E... Uhul. Conseguiu? Faltou dois segundos. Eu consegui, né? Nossa, eu acho que eu não vou conseguir. Deixa eu ver. Deu? Eu consegui. Eu vou te esperar aqui, Lala. Vou torcer por você. Eu não consegui? Nossa, já tá contando ponto. Mas dá pra encostar na mangueira, né? Dá, não tem problema. Ah, tá. Eu achei que eu fiquei... Lá falta quatro. Três. Ai, meu Deus. Um, e... Nossa! Bem na hora, turma. Faltando um minutinho. Consegui, ainda bem. Então, vamos lá. E agora aqui já é festa? Ah, não. Ah, não. É mais treinamento, Lala. É o terceiro treinamento do dia, turma. Tem piche, é isso? É isso. No chão. E é a ponte do piche que cai. Então, vamos tentar... Não cair, né? Vamos lá. Passando aqui. Ah, esse aqui é moleza. Esse aqui é moleza. Também achei, Tiffy. Ah, olha só que legal, Lala. Que irado. Vamos para o quarto desafio do bombeiro. É só pular o foguinho, né? Aham, e esse é fogo de mentira. É, esse é fogo de mentira, que é um treinamento. Olha só, o Vili ficou muito feliz com a gente. A gente chegou no final do treinamento, do campeonato ali. Será que agora vai rolar umas comidinhas? Pois é, né? Pra gente recompor as energias. Que treinar tanto assim me deixou morto de fome. Também, turma. Tô morrendo de fome aqui. Ih, mais tinta, Tiffy. Não, acho que é comida. Ah, parece um... Não, maçã, uva, banana. Eu acho que é tipo trote, Lala. Ah, pera aí. Aqui tem pêra. Uva, maçã. É uma salada mista, literalmente. Aqui embaixo. Ah, e Lala, você não gosta de abacaxi? Eu adoro melancia. Eu sou tipo a Magali. E ele tá falando... O Vili tá falando parabéns, Tiffy. E Lala. Finalmente somos bombeiros. E a gente vai ganhar até um certificado, turma. Ai, vou pregar na parede. Minha mãe vai ficar orgulhosa de mim. É isso aí. E olha só. Aqui tá falando que a gente foi dormir, né? Mas pera aí, Tiffy. A gente tá no corpo de bombeiro ainda. Mas tem alguém dormindo no serviço. É o chefe. Essa não. Ai, ai, ai. Ele derrubou o café que estragou o computador e agora o computador tá pegando fogo, Tiffy. Ainda bem. É um bom lugar pra fazer pegar fogo, né? Ai, senhor amado. Agora a gente vai ter que salvar o dia. Eu acho que é isso, né? Salvar o próprio corpo de bombeiro. Todo mundo tá desesperado. Olha só. O Vili tá desesperado, turma. Ai, eu também tô desesperado, Lala. Ai, será que a gente fica correndo assim? Ai, socorro! Ó, a gente te ajuda, né? É melhor a gente te ajudar. Mas todos os bombeiros têm que ajudar também, né, turma? Olha, ele falou que tá tarde demais. Que precisamos escapar. Ai, a gente vai perder o corpo de bombeiro inteiro. Vai ser tudo queimado. Lala, ligue pros bombeiros. Ah, droga, somos nós. Acho que não vai dar certo. E olha só, tem uma... Então vamos pegar essa nave aqui. Podia sair, né? Mas eu acho que custa dinheiro. Vamos ver. Tiffy, você tem... Só que você não ganhou a roupa, né? Você só ganhou esse... Nossa, olha só quantos botões tem aí dentro. Que coisa mais legal. Que botão serve? Pra que serve esses botões? Lala, você não consegue subir? Não, Tiffy. Então tchau! Venha, Lala. Venha pelo tubo de ventilação. Quando eu chegar aí, eu vou, né? Ah, é, Lala. Será que você não consegue mesmo subir na minha nave? Não, Tiffy. O pessoal tá aqui. Todos desesperados. Por onde que eu vou? Olha, posso ir pra fora ou não dá? Tô chegando, Lala. Não, acho que é por aqui, Tiffy. Aqui, me siga. Não, eu já fui. Eu vim daí. Não, Lala. Tem um... Ah, tá certo. A gente tem que ir por aqui, por aqui, passar esses bombeiros malucos que não podem encostar. Por aqui, por aqui, subir aqui. Isso aí, Lala. Venha. Eu até recolhi minha nave. Ah, eu amo um labirinto. Então vamos lá. Espera eu que eu sou péssima em labirinto, Tiffy. Você vai me enxergar? Não, não tô vendo você não. Ah, achei você. Então, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Tô indo. Aqui. Ah, é fácil. Ai, que susto. Aonde que a gente caiu? Olha o Billy. O Billy tá acordando. A gente ficou desacordada, turma. A borbada foi grande. Eu tô bem, Billy. Não se preocupe. A gente tá bem, a gente tá bem, turma. Mas eu tô perguntando o que aconteceu. A ventilação caiu, turma. Ah, o tubo de ventilação caiu por causa do fogo. Nossa. Aumentou mais ainda. Nossa, gente. Como que a gente vai sair daqui? Ah, a gente tem que apagar o fogo lá. A gente nem usou o extintor a última vez. A gente só pegou os sobreviventes. Venha. Mas tem que apagar o extintor, turma. Não, não precisa. Não? Não, claro que não. Olha, eu não vou nem usar a minha nave pra te ajudar aqui, ó. Olha só, tô apagando. Olha só. Nossa, eu sou uma excelente bombeira. Só aqui tem que apagar direito, né? É, você não pode chegar tão perto assim do fogo, né? Ai, Lala, puro aqui pra tanto terremoto. Sério? Sério. E a estrutura toda vai cair. Ai, ai, ai. Que óbvio, difícil, Lala. Mas que boa que eu tenho a minha nave. E eu não quis gastar nove roblo, turma. Então vamos lá. Nós vamos na fé. Na fé que a gente consegue. Olha, Lala, eu vou passar junto com você pra te mostrar que é bem facinho, ó. Eu tô indo. Nossa, eu sou craque. Por que você acha que eu vim pro corpo de bombeiros, tipo? Porque você não tinha nada que fazer em casa. É, meu bem. E eu morri com um negócio na cabeça. Vem, Lala, venha. Consegui. Olha, a gente tem que ir. Tá descolando aqui o papel de parede. A parede. A parede tá descolando, turma. Peraí, cheguei. E aqui, vamos ver o que tem. Ah, a gente tem fogo. Cuidado, cuidado com o fogo. Nossa, eu não sabia que vinha fogo ali. Ai, Lala, você não fez o curso de bombeiro direito, né? Tá, vamos esperar o fogo vir. E ele desaparecer, porque eu tô sem o meu negócio de fogo, né? Uh, aqui. Vamos esperar ele abaixar. Agora vamos. Ai, Lala, se você tivesse comprado o foguete, a gente já tava fora daqui. Mas que graça tem, né, turma? A graça de não ser queimado vivo, Lala. Não, a gente tem que passar por todos os obstáculos. Tip, a gente veio parar aqui em cima do corpo de bombeiros. Olha o tamanho do sino. Será que a gente tem que pular? É isso? Não, a gente tem que pegar o nosso foguete e sair voando. Não, tem que pular o fio aqui. Muito perigoso isso. Cuidado com a parte azul, Lala. Sim, acabei de não dar muito certo. O jeito eu ia colocar num rapel aqui, né? Uma tirolesa. Seria mais fácil. E agora? Nossa, eu acho que eu morri e não pode pular no chão. Pior que não pode, eu também morri assim. Então agora é a hora da gente fugir, é isso? Voltar pra casa, de certo. Nossa, gente. Ah, é só o corpo de bombeiro que tá pegando fogo. Então peraí. Então vamos pra casa. Tem alguns obstáculos? Epa. Tem uns carros malucos aqui, né? Que não sei por que não tá estacionado direito. E a gente conseguiu. O que o Billy tá falando? Ah, o carro dele. Ah, ele vai dar carona pra nós. Então vamos lá, Billy. E ele vai deixar a gente na nossa casa, Tiff. Ó, Billy, sinta-se em casa. Vamos comer uns cookies. É, vem aqui. Você é muito gente boa. Então é isso, Turmin. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já deixe o seu gostei aí embaixo. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Hoje a gente vai. Mas amanhã a gente tá de volta. Até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchau.